E o ministro do esporte disse que na próxima quinta-feira será realizada uma reunião para discutir segurança nos estádios. Segundo Aldo Rebelo, a violência do último domingo entre torcedores do Atlético Paranaense e Vasco deve ser reprimida. Eu acho que o centro da agenda deve ser a punição aos responsáveis pela prática de atos violentos, como prevê o estatuto do torcedor. A prisão, muitas vezes os órgãos de segurança alegam a dificuldade de não ter delegacias onde acomodar todos os presos. Daí que as prisões não são efetuadas ou são efetuadas em número muito abaixo do número de envolvidos, como vimos em Santa Catarina. Dezenas de envolvidos e apenas três presos. Houve ali uma tentativa coletiva de homicídio que deveria resultar numa prisão ampla dos envolvidos, mas muitas vezes os setores de segurança alegam que não há espaço nas delegacias para acomodar tantos presos. Então daí talvez a necessidade de uma delegacia especializada, que atue na proximidade do próprio Estado, de um juízo especializado também nesse tipo de crime.